Pode pôr? Pode. Não precisa sobrar slot. Estamos aqui nas escolhas dos boosters para o Chaos Draft. Deixa eu ouvir ele tá fazendo uma gravaçãozinha aqui. Que isso? Inception? É Inception isso? É Inception. O que que tá acontecendo aqui? Deve ser esse tal de inseto aí que vocês tão falando. Ó, eu esqueci o microfone hoje, então a gente vai ter que falar bem pertinho assim da câmera, eu acho. A sorte é que hoje a loja não tá muito cheia, né? Acho que o pessoal deve estar desanimado, triste por causa do Brasil. Todo mundo chorando em casa. Tem uns caras atirados na rua ali, mano, triste. Agora, aproveitando que a gente tá nessa seleção de Chaos Draft aqui de boosters, Fala pra mim, Charlão, qual a sua coleção favorita do ano? Do ano? É, desse ano, 2022. Kamigawa. Kamigawa, por quê? Kamigawa, porque eu gosto, gostei muito dos terrenos de Kamigawa. Eu jogo muito no Pioneer, que é meu formato favorito atualmente. Sim, eu tô mais com aquele, o branco, qual que é o nome do branco mesmo? O branco é o Enganjo. É o Enganjo, eu adoro o Enganjo. Já vendo meu mono White Human. É um safadeza. É isso, valeu. Vamos perguntar pros outros agora. Olha quem chegou, olha quem chegou. Já tava no seu vídeo, irmão. Oi? O que? Já tava no seu vídeo, irmão. Ah, já tava. Só você não viu. Elba, estão escolhendo ali os boosterzinhos de draft. Sim. A pergunta que não quer calar. Qual a sua coleção favorita, de todas as que foram, lançamento favorito de 2022 e por quê? De 2022? Isso. Dungo este ano. É. Tô pensando. Falando só em booster draft ou tudo de dúvida? Não. Coleção. Que cançado este ano que você mais gostou. Warhammer dobrou minha língua. Eu achei que eu ia xingar muito, mas foi do caralho. Foi muito legal. Teu lançamento favoritão, né? É. Tamo junto. Eu acho que tinha tudo pra dar errado. Tinha tudo pra dar o wizardado, tá ligado? De ser caro, de ser ruim, de ser ruim. Certo. Mandam ali. O power level é alto, mas é alto, não aquele alto que estraga. Aham. É só alto bom. Não estragou o Commander, galera. É. São bons decks e não estragaram o Commander. Exato. Não, tem carta de Warhammer que tá jogando Legacy. E tudo bem. Sério? Caramba. Dei umas três ou quatro. Caramba. Mas tudo bem. E tipo, tá fácil de encontrar as lojas tem, tá ligado? Aham. Tá, tudo bem. Ele é caro pra um pré-con, mas ainda assim, é um pré-con que você pega e sai jogando. Sim, sim. Eu não consegui jogar com todos eles. Fiz o review lá no canal deles, né? O boss e tudo mais. Joguei com dois, se eu não me engano. O... 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 Tiranidius. Aham. E acho que joguei com o Esper também. Gostei muito, sim, da jogabilidade. Tiranidius, né? Apesar de vir com aquela coisa de sempre de marcador mais um, mais um. Mas eu gostei bastante da sinergia. Achei bem legal. Bem legal. Eu achei todos os decks muito bem montados. Tanto que... Aí eu fui fazer a conta. Eu comecei a rir com o placelado e vou comprar singles. Eu sei esperto. Mas fui fazer as contas e... Se eu comprar singles que eu quero, dá tipo... R$100 a minuto com o placelado. Tão para casa. Exato. Pulo cinco placelados. Entendeu? É isso, então. Vamos ver agora com o Tchupini! Como é que você tá, meu querido? Bem, bem. De volta aqui. Então, de uma vez você fez uma participação especial no vlog. Hoje você vai participar ativamente porque faz parte aqui desse mesão maravilhoso de Caos 7, na época. Mas responde a pergunta. Você já deu um spoiler, mas eu quero saber. Qual o seu lançamento favorito do ano de 2022 e por quê? Tá. Eu vou tentar não falar Warhammer, apesar de ter sido favorito. Mas ele empatou. Ele empatou com uma coleção que a galera não tá botando tanta fé. Brothers Wars. Brothers Wars. Mas por que que você acha que empatou? E por que que você acha que a galera não tá botando tanta fé. Brothers Wars. Brothers Wars. Eu acho que é o seguinte. Como ela foi o último lançamento do ano. E a Wizards. Wizardô. Usando aí. Parafraseando Helva. Lançando muita coisa. A galera meio pisou no freio, né? O último do ano. Ah, não vou falar isso aqui não. Só que. Traria uma coleção que talvez empate com o Kamigawa em termos de ser legal em Lore. Porque eles pegaram aquela Lore datada da década de 90, né? E deram sem desrespeitar a Lore da década de 90. Eles refizeram ela de uma maneira muito respeitosa, muito bacana. E as cartas são uma delícia. Commander é uma delícia. Tipo, a coleção tá uma delícia. E pelo que a gente andou falando, assim, com a galera. O pessoal deu uma, assim, pré-venda. O pessoal deu uma, né? Não tava vendendo tanto e tal. E as singles estão baratas e tal. E a galera aqui da F. Todo mundo tem 5% de desconto com cupons aí da galera. Procura aí os produtores. Plane na alta. Aí ó. Vídeo é dele, mas todo mundo aí tal. É... Em singles aqui na F. Então aproveita que tá barato as singles de Brothers Wars. Elas são muito boas. Eu tô amando o Portal to Firexia. Melhor single do mundo. A de custo 9? É. É uma delícia. Lindo. Eu odeio essa carta por causa do acesso antecipado do Magic Arena. Imagino. Estamos aqui agora com Julia. Também conhecida como Rumi Novinha. Se não me passou meu poteiro. A última vez que me passou meu poteiro não deu certo. Eu não lembro pra frente uma vez. Na do... No pre-release. No pre-release. Aqui a gente não trabalha pro improviso. Vocês viram? Ó. Mostrando que diário de plano em alta é tudo o quê? Gravado e encenado. É a Kardashians do Magic brasileiro. Exatamente. Mas a última vez não teve roteiro e ficou muito bom. Ficou ótimo. Ficou ótimo. Maravilhoso. Uma experiência. Vamos tentar dessa vez não cometer gafos. Vamos lá. Você vai participar do Chaos Draft agora. Esse Chaos Draft maravilhoso da época. Essa ação que a Isa arrumou pra gente aqui. Brincar e fazer uma bagunça. Só que a pergunta que não quer calar. Qual a sua coleção? Qual o seu lançamento favorito do ano de 2022 de Magic? Sim. Olhando a minha cara. Camigão é fácil, né? Eu acho que... Por quê? Vamos lá. Representatividade é importante. Eles terem concentrado algumas coisas que aconteceram da Camigão antiga. É problemático, né? E flavor da coleção mecânica. Tudo muito lindo, né? Agora que as cartas que spikaram, assim, tipo, absurdamente. Então pra quem tá ajudando um pioneirinho aí, né? Que tem bastante coisa rodando. É só alegria. Boa. E o que que você tá na ansiedade pra abrir hoje aqui? Qual booster que você gostaria de abrir? Assim, a gente tentou colocar um collector booster no meio, mas a ideia foi gongada. Eu não sei entender por quê. Porque pode ter três caras, hein? Doas míticas. Nada a ver, né? Não. Tem caras iguais. Não. Que ideia horrorosa. Mas eu queria pegar uns boosters mais altos, sabe? Sim. A minha coleção favorita é investida. E eu vi que eles pegaram boosters de investida. Porque aqui tem alguns boosters de investida que eu tô namorando há muito tempo. Não é da minha época. Como é que é? Não é da minha época. Eu acho que ela quis me chamar de velho. Eu acho que ela quis me chamar de velho. Mas enfim, seguindo. Eles separaram o booster de investida, que é da minha época, que eu sou apaixonada... Meu sonho de consumo de produção de conteúdo é abrir uma box de investida. Lacrada. Uma vez quase que eu comprei uma box da Tailândia. Era de um país lá da Ásia, sabe? Bem esquisito assim. Eu encontrei no eBay. Aí eu falei, olha, era quase dois mil reais a box. Tava barato. Menos de dois mil reais uma box era barato. Só que eu pensei, eu não tenho... Não é que dois mil reais seja um preço, um valor que eu possa perder. Mas eu não tenho esse dinheiro pra arriscar, né? Então, exato. Eu queria ter esse dinheiro pra ver qual é. Um amigo meu uma vez pagou, acho que foi 800 reais na box da primeira ráfrica. Que ele só é tipo, carregamento que ficou perdido. Não sabe o outro. A Uiza já meteu essa. Aham. O dele foi o carregamento do navio de verdade. Olha que loucura. Que beleza, hein? Vamos ver. Vamos ver se a gente tem sorte aí se eu consigo pegar esse. Se você... Então, draft é aquela coisa, né? Se bate. E ela tá batendo. É. É, não sei como se preparar. É. Mas vai que alguém vai abrir uma... Vai que alguém vai abrir uma... Vai que alguém vai abrir uma... Vai que alguém vai abrir uma Fatland foil no Boucher Gini sugar. Eu não vou abrir, com certeza. Não, porque não. Eu já tenho que essa cena. Vamos ver então. Vamos ver se... Vamos ver se... Vamos ver se... Como vamos ver... Eu tenho um pacotinho aqui com o nome de cada um dos participantes que vai ter aqui o nosso Chaos Draft. E aí, no caso, eles vão escolher o nome de cada um, no caso, dos pacotinhos representados os participantes deles. Então, quem vai ser o primeiro? Digamos, por exemplo, se eu pegar, meter a mãozona aqui e eu pegar esse papelzinho... Esse é o primeiro grupinho de boosters que eu sempre falei lá. Cadê? Mostra. É do... Caralho. Tio Vini. Cadê, Tio Vini? Show. Então, o primeiro grupinho de boosters é do Tio Vini. Ok. Você entrega pra ele, por favor. É o primeiro esquerdo. Cara, eles puxam então. Então, se joga pra cima eu pego um eloteado. Exatamente. Exatamente. Próximo? Vai. Eu não vou mostrar pra vocês. Eu tirei a Lele, que não chegou ainda. Hum... Tá. Tudo bem, a Lele é o segundo... Cadê, Lele? Ela vai chegar no 15. Ok. Próximo? Deixa eu botar a mão no saco aqui. Hum... Ainda bem que é amarelo. Eu acho que eu peguei aqui. Eu peguei... O que eu peguei? Elba! Elba! É o terceiro. Então pega o número 3, né? Eu peguei o Elba. Eu peguei o Elba. Não tem problema. Não tem problema. É sorteado. Eu peguei o Elba. Lume. Lume! É a quarta, por favor. Agora vamos para Vontiaguão. Bora lá, cara. É um morrozinho da família Alves. É meio grande, né? É biscoito da sorte, essa porra? Tirou ele mesmo! Golpe! Golpe isso aí! É o Kiko! Vai lá, vai lá! Eu não consegui! Muito investido! Mas tudo bem! Tudo bem, tudo bem! Esse aqui vai ter coisa legal! E aí, o que você abriu? O que você tirou? Quer que eu mostre? Quero que eu mostre! Fate Reforged! Bravo! Dominar United! Bravo! E Brizela! Uma das minhas coleções favoritas! Que que você tirou? Eu tirei Crimson Vaal! Crimson Vaal! Viagem pra Nyx! Viagem into Nyx! E aqui que vai ser o Caos, né? Que que é isso, cara? É Caos, não é? Falaram que o problema é ser um Collector's Booster! É mesmo, eu não entendi agora! Meteiro Louco! Eu tirei coleções poderosíssimas! Se liga só, se liga só! Strixhaven! Boa! Arquivo Místico! Magic Origins! Jaycinho! Jaycinho e... Renascido Zendikar! Zendikarzinho, é! Vai vir uma Fatland aí! E você? O que você abriu? Eu peguei... Jornal da Sentinelas! Muito bom! Saudades! Peguei Ola da Devastação! Pode vir aí uma Expedition, né? Que eu esqueci o nome! E peguei... Invasão! Canalha! 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 Eu vou roubar, cara! Eu vou roubar! Me ajuda! Alguém me ajuda! Segura ele! Segura ele! Segura ele! Se você quer que eu segure ele, olha o tamanho dele e olha o meu! Vai dar... Canalhas! Apenas! Tchau! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. pra gente. É isso, deixa aí nos comentários que eu quero saber, porque eu sou fofoqueiro, deixa aí. Vamos jogar, vamos jogar, vamos jogar. Fim do segundo turno, aqui do segundo rodada, aqui, o bagulho tá muito louco, olha só, todo mundo jogando aqui. Ó, primeira rodada, eu joguei com meu amigo Charlão, Charlão, foi um resultado ali, né, que eu não vou falar qual foi, porque se vocês quiserem saber do resultado, deixa nos comentários, porque eu gravei a partida. Aí se tiver mais tempo de comentário, a gente posta, já? É isso aí. É isso. Mas como é que foi seu jogo agora, o segundo rodada? Foi, foi divertido, foi contra a Lelê. É... Nossa, já não gostei. Ela já virou a cara. Eu fiz! Legal pra cá. Pra mim. Eu fiz, eu abri, abri não, né, eu trastei, eu piquei uma segurante iluminata. Nossa! Aquela duas manas, um barra, um, e no Elisro Bat, coloca o marcador mais um, mais um da criatura na alma, quando você controla, joga no Clion, né? Sim. E eu saí com ela na mão inicial nos dois games. Aí? Aí, aí, putz, ficou difícil. Eu abri forma posa também. Sim. Não pode ser bloqueado? Não pode ser bloqueado, enquanto a taca da Stryke. Nossa! Aí, cara, aí ficou complicado, né? Aham, aí ficou assim. Eu tô sabendo que você abriu um negócio aqui. Você pode mostrar pra galera o que que você abriu? Ah, não vou mostrar, porque eu vou saber como destruir ele, mas, na verdade, ele é indestrutível. Olha isso, cara. E até onde eu sei, nada, nada tá exilando o encantamento aqui nesse atual momento, né? Tem um mega de bronze aí? Então, ó. É isso. Um queiramos, né? Eu defendo dele. Até ele vir na mão, aí só Deus sabe. Mas, assim, que Deus queira. Entendi. Um queiramos. E tem um outro cara aqui que eu acabei de jogar também, né? Jogou na live, inclusive, se vocês quiserem assistir a nossa partida, né? Tá lá no YouTube da época. Fala aí, fala aí. A primeira partida, né? A segunda partida. Fala aí, a segunda partida. A segunda partida, eu olhei meu amor inicial, aí eu falei, porra, eu tô aqui com um GPG e três terrenos na mão. Aí o Thiago falou, se você fizer o GPG de novo, eu vou dar um tapa. Ele já tinha feito do primeiro game. Aí eu falei, mano, a mão tá ruim. No primeiro game, eu tinha o GPG, acho que quatro Lens e dois pisturas. E... Tá me roubando, né? Eu defendo 18 Lens, mano. Aí no primeiro jogo, eu tinha o GPG, tinha quatro Lens, tinha bichinho de custo baixo. No segundo jogo, eu tinha o GPG, eu tinha três Lens e bicho mais corquinho. Aí eu falei, mano... Só precisa... Só precisa... Não, não, não. Eu não coloquei, porque é assim difícil de aumentar, porque eu tava com um bicho de custo 4,5 na mão. Aí eu falei, o deck dele é rápido, eu tava de... puta, não sei se eu quis. Mas aí ele falou, se fizer GpG não tá tão. Aí eu falei, mano, agora eu vou ocupar. Eu não devia até falar desse. Não, o pior é que eu falei isso. Eu fiz mana bicho. É? Warmana, aquele artefato que vira bicho. E aí eu acho que fiz duas emoções seguintes. Duas emoções... É, é. Não, você... E... Você tava malhando. Aí quando eu... Eu tava no bico do corpo, quando eu fiz sétimo mana GpG. Eu... E nem tapando o túmulo. É, mas depois dessa não tinha muito o que fazer, né? Aí, ó. 2x0, draft on deck, fino. Muito obrigado. Muito obrigado. Fino. É... Beleza. Falando sério, isso é uma parada de draft que não é uma parada gostosa, mas é uma habilidade. E eu sou ruim nisso. Mas é uma coisa que as pessoas sabem graças a Deus fazem. Quando você tá draftando e você começa a perceber uma cor que tá muito boa passando, e você fala, pô, ninguém tá pegando essa cor. Vou começar a aplicar ela. Eu comecei pegando verde. Comecei pegando verde. E aí eu vi as bombas pretas passando. E eu tipo, nossa, que engraçado. Eu peguei esse negócio aqui. Eu peguei o negócio aqui. De fato, só eu peguei, bom, meu, moleque, das 8 pessoas, 3 pegaram preto em absoluto. Foi eu, você e ele. Sim, verdade. Então, tá dizendo, toda preta chegando. Não, não vai pra poder que pariu, né? Ah, tá, boa preta chegando e eu mudei de tempo. Tanto que quando chegou aquele booster de cabena, aquela rara de 3 cores, eu até falei, ó, mas eu vou pro vermelho aqui, outro 3 cores, aqui suave, e continuou vindo bomba preta, bom, meu, moleque. É, eu sou um pouco diferente, porque, quando eu faço draft, principalmente um draft cego, eu dou preferência a montagem, pra começar com remoção, ao invés de bomba. Por isso que eu passei aquela lá, pra Dutomé, porque eu não peguei. O Elba acabou pegando uma bomba preta absurda, que eu acabei pegando também outra, depois que tinha 2 copias no mesmo boost. Não, o boost veio normal, e ela foi. Não, eu não, eu não consegui não ser. Oh, meu Deus. Terceira rodada, eu vou jogar contra alguém, queramos, girl. Seja o que Deus quiser. Eu tenho uma forma... Seja o que Deus quiser, o que o Queeranos é o quê? Um Deus, então o quê? Ele queira ir embora em campo. Entendi. Oh, eu tenho uma resposta para o Queeranos. Eu tenho no meu deck. Vamos ver se eu vou conseguir responder, né? Tomara. A resposta do Thiago vai ser tomei. Tomei, tem como. É você que... Ih, acabou aqui a última rodada das três. Tem uma galerinha aqui, ali, ó. Tem dois, dois... Ih, aperto de mão. Que beleza. Acabei de pegar o último jogo. Ó, ó, ó. Quem ganhou, quem ganhou? O Tio Vini. Tu ganhou? O Tio Vini? Perdeu pro Tio Vini com esse deck meme dele. Ah, tá de sacanagem, né? Ó, o Tio Vini. O Tio Vini fez pra me provocar, tá? Ele montou um deck de quatro cores. Quatro cores. Um splash preto. Toda rodada, todo gamer do meu lado. Ele abria a mão. Thiago, olha aqui, ó. Três terrenos na mão. Três cores diferentes. Fez isso pra me provocar. Fez isso pra me provocar. Fez isso pra me provocar. Mas temos um grande vencedor que não gosta de câmera. Segura aqui, segura aqui, segura aqui, ó. Vamos bater um papo aqui, né? Paraná, só. Tô batendo papo, batendo papo. Como é que é que é que é? Não, não vai te conversar. Trocando ideia. Você, cliente estrela aqui da Epic, foi convidado pra jogar esse draft, esse Call of Duty. O que que tu achou do Call of Duty? Legal, é divertido. Calma, calma. Não precisa. Tô com muita pressão. Precisa, tem melhor que colocar isso. Tô com muita pressão. Esquece, esquece a câmera, esquece a câmera. Peraí, o que que tu achou? Se divertiu, eu diverti. Divertiu pro caramba. O que que tu montou pra galera entender mais ou menos aí? O que que, né? Tem que ser depois. Dimir, né? Hum, lampejo. Dimir, lampejo. Conseguiu encontrar um arquétipo num Call of Duty. É, isso. Mudou muito. Como as remoções pretas não vinham pra mim? Por quê? Porque o Elba e eu do seu lado também pegando tudo. Quem pegaria as cartas pretas? A gente ganha algumas remoções de... O goleizinho, né? O goleizinho. Mas o que foi mesmo que ganhou o jogo foi esse. Esse cavalinho é brabo. Ah, isso aqui eu deixei pra tudo. É, porque ela não serve e nem competir. É, pra você. É, pra você. Nossa. Porque, ó. Você copiava um gole em meio. Nossa. Nossa. É. Finíssimo, finíssimo. E saiu daqui com 3x0, então, sendo coroado o nosso convidado. Coroado como o grande. É um vencedor. Uma salva de palmas. É um vencedor, rapaziada. Seu filete, você não passou a câmera. Não, você não vai. É um vencedor. Boa, boa! Boa, boa! A pergunta que não quer calar. Quando é o próximo Caos Draft? Ah, eee. E aí? Agora? Agora? Separa os grupos, bora? Agora, agora! Esse Caos Draft foi comemorativo de final de ano com a galera, os produtores de conteúdo aqui da Epic. Mas tem que ter um no começo do ano que vem pra abrir o ano que não é jeito. A gente precisava tirar uma foto simulando a Santa Ceia e o Copa vai ser... Caralho! Sim! Só pela reação dele. Por favor! É a vergonha do Santo Draft. Pô, é um vencedor, né? É o Santo Draft. Muito bom! E sem torcina! Vamos ver, então, se a gente consegue fazer. Mas é isso, né, rapaziada? Podemos, então, encerrando. Vocês que estão assistindo aí se curtiram esse vídeo, curtiram esse vlog, querem ver mais. essa rapaziada aqui, essa galera linda, 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 linda. Lindo, maravilhoso, né? Todos são lindos e maravilhosos aqui. Você deixa aí nos comentários pra gente saber se vocês gostam, se vocês curtem, se vocês querem ver mais. E é isso, deixa aí nos comentários também se vocês querem ver o meu jogo contra o Charlão. Tá gravado, mas só vou subir pro YouTube se vocês deixarem os comentários aí. E também mandem aquela mensagenzinha na Epic dizendo Amamos a live Queremos mais disso, entendeu Pra eles poderem chamar a gente mais vezes E não esqueçam, se vocês forem Comprar, né Cards avulsos de Magic the Gathering Na Epic, utilize o cupom PLANINALTA Para 5% de desconto Não utilize outros cupons Mentira, utilize sim Mas utilize mais o PLANINALTA Cara, vocês estão vendo o vídeo aqui no canal, né Não, não, não É isso, pô Então ó, likezão Se inscreve aí, beijo do coração E até o próximo vlog do PLANINALTA Falou!